Guilherme também tem varona e love fight Vai, já manda o medley pro canal agora Começa, quem começa? Eu vou começar então Senta na minha bandida e desce do salto vermelho escarpão Piste do preto a cor do pecado, perfume é e vi só Lohan Fiquei com o ringaner que não é surfando Vestilo medirivo ano que nem vai ter pão Se ela se pede na brisa a nossa noite de filme só acabar de manhã Tropa do Emmy, fazendo Grammy, falsos a frente Quem quiser mais capta, roupa Supreme, quer que cê me entende? Tô voando alto, teste do salto escarpão Chama sua amiga aquela que é famosinha, quer adorar de conteúdo Se interessou na maçã, dá a garrafa nas minhas pratas Puxa pé de prada, não dá nada se não aguentar Amiga cabala, pede reforço, faz o meu gosto Eu sou seu homem e não sou seu moço, cê vira almoço Dá importância, não seja por isso, cê vira minha janta Senta na minha bandida e desce o salto vermelho escarpão Vestido barco Vídeo outro mundo, só eu me tento fazer dinheiro Viva a vida desse jeito Interplanetário, fato, menor milionário Vou comer só primeiro que vou ter Vem, 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 vem Pro meu novo mundo Vem, 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 vem Pro meu novo mundo Mais ou menos assim, ó Passa, me olha Menina maluca Nunca perde a hora pra viver minhas aventuras Dança, rebola Sala no cantão Hoje cê volta pra casa E amanhã cê não vê É que elas gostam Gama na pegada dos moleques Desenvolve, trame de volta pra casa Esquece Senta, rebola Mas sem se apegar Se amanhã tu não quiser Sua amiga que vai É que elas gostam Gama na pegada dos moleques Desenvolve, trame de volta Pra casa Esquece Senta, rebola Mas sem se apegar Se amanhã tu não quiser Sua amiga que vai Desenvolve, trame de volta Meu celular toca Ela está na bota Cheia de malícia Maldade no olhar Me trombou no barilho Jogou de costa Cheia de vontade Veio bagunçar O que, o que? Beijo menor Enjoado Com várias malvas Não na piatita Só selecionada Escolho atento De quem vai me dar Desce com a minha garrafa Não na piatita Não vale nada Pentebo treinado Cê fica Carvala Quero ver você Descer Cola no QG Louca pra fuder Que o Julinho L12 Vai te macertar Quero ver você Descer Cola no QG Louca pra fuder Que o Julinho L12 Vai te macertar Então vem Tá doce Ela quer sentar toda noite Hoje o favelado te come Tá querendo meu sobrenome Sem papo de amor Tá doce Ela quer sentar toda noite Hoje o favelado te come Tá querendo meu sobrenome Sem papo de amor Só no love Daquele jeitão Daquele jeitão Vamos assim ó E ela quer fumar meu ás Porque fica ás Apaga duas doses de licor Ela já fica pelada Ela não quer dominar Ela quer ser dominada Ela é cinquenta tonel Ela é cinquenta Eu sou o Senhor Me faça rico um dia Não quero ostentar Só dar o melhor pra minha família Deus me ajudou No corrido dia a dia O tempo passou Melhorou Eu tô na pista Minha vida mudou Eu desfruto da minha conquista Já passei por tudo Nessa vida Eu já passei Toma Mais uma conquista Já passei por tudo Nessa louca vida Eu já passei Toma Mais uma conquista Chama as amiga Festa linda Vem na linga Com a roupa Muita tequila Na faixa As bandidas Fazia risa Quer os artistas Que te famem E depois te abandonam Aqui só o menorzão Contando um milhão Cê quer pisar em plaga Que eu te passo Eu sei que chama a atenção Só moleque bom Mente de milão Que não pode se apaixonar Aqui só tem os menores Que não quer saber de nada Que vive na perna Tá insatisacada Nada O bonde sem falha Tá de peito E o de barro E se vir safado Na reta Pode ir pra nós Aqui só tem os menores Que não quer saber de nada Que vive na perna Tá insatisacada Nada O bonde sem falha Tá de frente Curta em balas E me safado Na reta Pode ir pra nós Mentir A mulher do homem Fazer Estamos fazendo É um sete É sete Se liga no refrão rapazera Mas nós queremos mudar Mas nós queremos mudar Segura aí Segura aí Segura aí E o final Que não tava Ela tira o Caíque Ela tira o Caíque Eu vou passar A tropa do Caíque Aí ó Como que é Nem sempre foi assim Hoje rico e novin Ela sabe que é triste o fim Mas não vai chegar Coloca lá Não ficou legal não Bota a parte do Caíque aí pro pessoal de casa B também Que atrasou comigo Tô no back Sentando na pica Nós vou quebrou hoje Ela que foi assim Hoje rico e não vi Ela sabe bem como funciona Eu sei que ela quer se atar pra nós Querendo minha pica e motor veloz Olhando a minha cara e deixando a voz Hoje sobe o morro e se atar pra nós Vou realizar o seu sonho Tá querendo um pouco de tudo A tropa do Caixo na pista Sem papo com as putas Tá querendo um pouco de tudo A tropa do Caíque ou vai colocar a tropa do Caixo? Irmão a tropa é sua Você que manda Essa que manda A tropa do Caíque já tá pronto A tropa do Caixo não tem que ficar caça Caça não tem que pensar Eu sempre fui assim Hoje rico e novin Acho que a tropa do Caixo vai ficar pra chamar mais Mas não vai mudar então né Você fala a tropa do Caixo é o Caixo Não A tropa do Caixo não tem que comer Só que ele tem que vir contra a parada Hoje nem sempre foi assim Hoje rico e bem novin 777 que te faz feliz Não Não né O que que é 777? É cassino? Exato E é o número dessa 777 Patrocina o iPhone e coloca 777 patrocina o iPhone 777 tá bacana as bitch Não Não tem que ser que o final come Vai pensando Joga ideia Vai 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 Pensa aí caralho A tropa do Caixo é relacionado ao cassino Que o Pode mudar isso aí também? Pode Não Não falando disso assim De cima não Vou no sério Cara é pra encaixar Pode ter algum bagulho Pra envolver o nome da música Porque eu percebi ali que até no início do seu verso você já fala a tropa do Castro É eu falo no meio É Então deixa a Kaique mesmo cara E você colocar a tropa do Castro tá no pique Ou alguma coisa com o Ike e terminar com o fim é triste Então deixa a tropa do Kaique cara É Kaique é Já sabe que o final é triste Eu acho que a tropa do Castro fica mais tipo pra pessoa cantar fica mais fácil tá ligado? Cara Hit também cara Hit rima Se você botar alguma palavra pra Hit Se não deixa a Kaique Rima com o Kaique Hit Vai de novo? Não cara O bagulho é a tropa do Kaique O Kaique não rima com muito bagulho Não sei Sabe que nós ta que some também A tropa do Kaique Isso é coisa fácil cara Identificação Foi assim Eu digo que o Benozinho Sabi que nós ta que some Ou 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 777 patrocina iPhone Que é o cassino né É pode ser também 777 patrocina Só que patrocina assim lá Eu acho que Tem que ver na métrica lá do bagulho A que eu não sei Eu to ouvindo a música agora Eu já nem lembro mais É Também dá também amor São você vai ter O que é que dá? Já falou aqui da minha maneira 777 é o sobrenome Tem que ver Testa aí gravando Vê qual que fica melhor 777 é o sobrenome É 777 é o sobrenome É Tá vendo que sai Tá vendo que sai Vai vencer o clope Vambora foca Vambora 777 é o sobrenome 777 é o sobrenome